Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, a nossa base do desafio Hardcore Plus, que já foi né mano, desafio já foi, já tá completo, já não tem nem o que dizer mais, deixa eu tirar esse negócio daqui, senão eu vou ficar preso, aí pronto, vai ficar preso, vai não, vai não, eles estão primeiro construindo, então tem tudo isso aqui ainda para eles, fazerem, né, só que a nossa pegada mesmo vai ser aqui, eu, será que já vale a pena eu focar em trazer um ovo de pipe para cá, para a gente já começar uma criação, é, cadê, tem um ovo, deixa eu ver se tem ovo, ainda que se tiver não vai estar o alcance né, Ah, tem um ovo aqui ó, 96%, já vai nascer, não tem um, aqui tem outro, aqui é casca de ovo, não tem nenhum, por menos tempo, aqui ó, 50%, tá fácil o acesso aqui, tá fácil, Cortar aqui ó, desce aqui, desce aqui, e entra aqui, cortar isso aqui rapidamente, certo, tem coisa na impressora, vamos ver o que que é, e... nada né, como sempre, falei, calça básica, só para zoar ainda, beleza, é, a Clay já anunciou, né, a DLC 2, mas ainda não deu, deu data, né, qual que é o motivo do anúncio da DLC 2 sem data? Porque eles tem plena consciência de que o jogo está degringolando, tá, que o jogo está morrendo, as pessoas estão, é, realmente não comprando mais o jogo, não é nem questão de jogar, tá, é questão de que o jogo não está sendo vendido, tá, porque muita gente que compra o jogo se mantém jogando no geral, só que as pessoas pararam tecnicamente de comprar, tem gente morrendo de fome, de comprar o jogo, e se não compra, não adianta nada ficar soltando, é, update grátis, né, para a empresa não vale a pena, então, qual que é o macete? O macete é fazer DLC, mano, esse é o macete, pô, junta as DLC, junta tudo esse monte de atualização, né, faz uma DLC, coloca um conteúdo novo e tal, e oferece para o público, que aí a renda vem, né, agora os caras, é, para com tudo, e começa a soltar só o update de graça, não tem jogo que resista, mano, é impossível, é, 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 financeiramente impossível manter o jogo assim, ainda mais porque não tem microtransação no jogo, né, não tem compra de nada dentro do jogo, então, é impossível o jogo se manter, então, realmente, a decisão foi acertada de anunciar a DLC 2, para o pessoal, pelo menos, ficar esperto e ver que o negócio vai acontecer, né, agora a gente só não sabe quando, né, mano, uma coisa é falar, outra coisa é fazer, mas eu espero, sinceramente, que a DLC venha completa, né, não seja um fiasco, eu já falei isso, né, mas que não seja um fiasco que foi essa DLC que a gente está jogando agora, porque o lançamento dela foi uma piada. Vamos lá, vamos lançar isso aqui para lá, eu posso simplesmente colocar manualmente aqui, não, eu não tenho nada que envie a coisa, eu não coloquei, né, tá, vamos providenciar aqui, então, um manual, manual, uma inserção manual aqui de produtos, é, um carregador, eles não colocam manualmente direto aqui, tá, também é outra coisa que não faz sentido, é, você, é, essa parte da DLC, mano, é, é uma, é um fiasco atrás do outro, mano, é impressionante como praticamente tudo da DLC é mal feito, ou é ruim, ou é, não sei, mano, eu não sei explicar, mas é impressionante, vamos ver aqui, eu preciso do transportador, eu tenho que colocar ele aqui, tem que tomar cuidado que vai rolar tiro aqui, né, deixa eu colocar ele um pouquinho mais para trás, pode usar cobalto, tem bastante, o trilho pode ser de amálgama de ouro, certo, ó, o tiro está indo para lá e para cá, porque já está tudo carregado aqui, ó, e não tem mais o que levar para lá, então, toda a água que tinha aqui, realmente já foi, já foi levada, né, dos três geyser que tem aqui, já foi, já foi-se embora, aí, alguém vai tomar um tiro aqui de grátis, né, fazer o quê? Tá, isso aqui vem até aqui e eletricidade, certo, vamos acelerar esse processo, vai enviar logo esse ovo de cutia para lá, enquanto eles vão construindo aqui, a gente tem que mexer ainda aqui, né, tem que fazer esses ajustes, mas primeiro vamos liberar um local aqui para criar a danada da cutia, vou criar aqui na base mesmo, mais fácil, né, o planto aqui em qualquer lugar, vamos abrir essa sala aqui do meio, ó, vamos abrir essa sala aqui, ó, estruturas, a temperatura aqui está boa, né, 20 graus é o suficiente, está ótimo, aí, ó, está gostosinho, quebrar aqui, tirar essas macas, é só estruturas, viu, não é todos não, por que ele marcou todos aqui, peraí, cancela, é só estruturas, aqui e aqui, aí, libera essa área aqui para nós, o ponto de soltura ainda é o antigo aqui, né, quando eu comecei a sério, o ponto de soltura não tinha mudado ainda, só que de qualquer maneira o ovo vai chegar aqui e a gente vai trazer manualmente ali para cá, eu vou desconstruir aqui, eu quero ver o tamanho que vai ficar essa sala quando eu tirar essas portas do meio, mas eu acho que essas salas aqui, elas não são o tamanho máximo, né, não, é 56, está tranquilo, certo, e aqui nós vamos plantar, tem cano passando aqui, não, perfeito, melhor ainda, aqui nós vamos plantar a pergolada, peraí, deixa eu só enviar para lá, é, aqui, ovos de criatura, sub-10, o que tiver, manda para lá, vou mandar, certo, como está tudo carregado, eu só preciso mudar aqui a quantidade, né, porque 200 quilos não vai enviar, né, vou ter que liberar o acesso manual aqui, eu sempre esqueço, ó, permitir uso manual, é a única estrutura que tem por base, né, esse permitir uso manual, é a única estrutura, e eu sempre esqueço de permitir uso manual nela, né, as outras estruturas tem por causa do mod, tá, no manual delivery, inclusive eu uso geralmente só no, no, no reator de pesquisa, cadê, está trazendo já? Está trazendo, pronto, olha lá, ovo de cutia, perfeito, só lançar, peraí, vamos descer aqui para lançar, lançou, pronto, pode voltar para 200 quilos, beleza, o ovo de cutia já está indo para lá, agora que, vamos lá, que tamanho que ficou essa sala, ficamos aqui com 120 blocos, tá, vamos diminuir, é 96 o máximo, né, eu vou diminuir só assim mesmo, porque eu já mantenho esses, é que eu acho que esse cara aqui, eles não vão pegar o meio aqui, né, tudo bem, eu coloco mais um depois, fechar aqui, ó, mesmo assim não vai dar, né, são 10, 20, é, vai ficar muito grande mesmo assim, tá, vamos primeiro fazer, depois ver o que faz, certo, e aqui dentro vai ter algumas árvores pergoladas, vou deixar um de espaço, né, para cada um, então é uma, aí dois de espaço, duas, dois de espaço, três, quatro, ela não vai crescer aqui, né, eu acho, ela só não cresce o galho, né, mas dá para colocar assim, também não precisa pôr tanto assim não, até aqui tá bom, e eu preciso aqui de água poluída, toda minha reserva de água poluída eu acabo gastando aqui, né, no caniço, que eu já devo estar voltando a produzir caniço em larga escala, como é que tá meu, meu, meu caniço fala nisso, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, será que já tem sobrando, acho que não, não tem, tem zero, é porque eu coloquei para produzir infinitamente o isolante, né, que eu tenho quanto atualmente, nem faço ideia, é, cinco toneladas, tá bom, cadê o ovo, quando ele chegar ele vai cair aqui, ó, já deve ter chegado, já é rápido, ele vai cair aqui, ó, deveria já estar aqui, ah, chegou agora ali, o que é que tá abrindo aqui, é óbvio, ih, rapaz, pacote interplanetário, duzentos quilos, cadê o ovo da cutia agora, era pra tá aqui, deixa eu ver aqui no painel se apareceu, cutia, ovo de cutia, zero unidades ainda, tem um monte de pacote interplanetário parado aqui, é esses aqui, não é, esse se irão, são esses aqui, ó, tá entrando agora, eu achei que ia ser um pouco mais rápido que isso, viu, água poluída, nióbio, água poluída, e aí, mano, tô aguardando aqui ansiosamente, mano, se fosse pra chegar, já teria chego já, aconteceu alguma coisa, no meio do caminho aí, aconteceu algo, se ele não tá disponível aqui, e aí, tem uma péssima notícia pra você, Marcelo, deixa eu ver se ele tá lá parado ainda, eu achei que eu enviei, vamos ver, que eu voltei pra duzentos quilos, né, tá aqui ainda, ó, ovo de cutia, não lançou, agora foi, tava parado aqui, é o Zé mesmo, pronto, pode voltar aqui ao normal, aí, é bom que deu tempo deles construírem lá, a parte do, aqui, ó, que é a árvore pergolada, só tem vinte sementes, caramba, plantar, e plantar, beleza, que tamanho ficou a sala, cento e seis, tem que tirar dez blocos ainda, vamos lá, eu tô enviando de lá pra cá bastante água poluída também, só que ela já, ela tá presa aqui, ó, ainda, essa água poluída aqui, é a que vem dos, dos reatores, não, dos geradores a petróleo, essa área aqui deu bom, tá tudo certo aqui agora, produção de petróleo voltou ao normal, que foi o que eu ajustei no episódio passado, né, aqui tá fazendo isso aqui, provavelmente que deve ter algum outro líquido errado aqui, ou não, o que aconteceu aqui que fez uma cachoeirinha? visão de líquido aqui, não, é petróleo mesmo, não faço ideia porque que fez isso aqui, mas fez, agora, onde é que eu vou arrumar água poluída, pra pelo menos uma dessas árvores pergoladas no momento, que é a maior parte da água eu tô trazendo pra cá pra produção do canis, ó, tô colhendo o canis, o canis tá, tá funcionando, tá, é, isso aqui é irrigação mesmo, vamos puxar uma bomba, na verdade já vai começar a puxar essa água poluída, é, não sei, até plantaram já aqui, eles consertaram as células aqui, mais uma zicoa, uma entrou um gás natural, alguém peidou aqui dentro, tem que botar um bloquinho aqui e depois tirar, tá liberado o acesso, só botar o bloquinho e tirar que volta ao normal isso aqui, quanta água poluída, olha, eu acho que talvez dá pra gente pegar daqui direto, vamos secar aqui, como eu tô produzindo bastante energia, a gente seca aqui, a princípio dá pra ir puxando essa daqui, né, já já vai acabar essa água salgada, e aí essa água poluída ela vai entrar no sistema aqui junto, ela vai passar por aqui e vai vir por aqui, ó, a gente pode fazer um filtro aqui e armazenar toda a água poluída pra cá, ela vai passar aqui, a água poluída, vamos desmontar isso aqui, tudo, tudo isso aqui, vamos desmontar, e lá em esse irão, tá, falando isso tem que trazer o ovo pra cá, né, isso que eu esqueço, cadê, tem que tá aqui, ah, agora tá, ufa, mover para, mover para cá, e aqui eu vou fazer uma filtragem, filtro de líquido, esse filtro de líquido é horrível, né, digo de aspecto, peraí que o jogo tá, não tá me ajudando, aqui ó, entrada por aqui, melhor colocar ele em pé, né, é, melhor pôr em pé, pôr ele em pé exatamente aqui, assim, e aí eu só dou o clear depois, reservatório de líquidos, nossa senhora, quanto nióbio, enchi aqui de reservatório de líquido, pronto, já até construiu, aí o que vai ser filtrado vem direto pra cá, e o que sair daqui vem pra cá, essas árvores, eu acredito que seja água demais, mas o que, o restante depois a gente vê e manda pro caniço, esse filtro aqui tem que tá ligado, aqui, aí, clears aqui, e clears, aqui, e aqui é filtrado, água poluída, e aqui acelera, beleza, essa água salgada já já vai acabar, só que ela continua vindo lá de cima, né, ela continua pingando de lá, e aí talvez por causa disso, isso aqui demore um pouco mais do que eu esperado, então eu vou fazer o seguinte, como todo líquido aqui tá sendo, tá misturando tudo aqui, água salgada, vamos tirar isso aqui tudo, aqui já tem alguma coisa errada, tem petróleo aqui, isso aqui é tudo água poluída, vou colocar uma bomba aqui, pra acelerar esse processo, pegar essa aqui, e um cano aqui, o jogo tá lagado, provavelmente é por causa das abetas, tá, acho que eu vou acabar com essas abetas aqui embaixo, vamos passar o rodo aqui, o botão, o atacar não tá funcionando mais, ah, só funciona no bloquinho de baixo, tirar até aqui, mais ou menos, até aqui mais ou menos, tá bom, matar pra cacete agora, e aí as portas aqui, vão ter todas as mesmas configurações, que é automático, porque não elas vão passar de um lado pro outro, e vão fazer, aí, boa, boa, pegou umas abetas aqui, não tinha nada a ver aqui em cima, o que é isso? Cancela, cancela, é porque eu acho que as pequenininhas viraram adulta, né, e onde é que os duplicantes estão, que não estão matando nada, ave maria, me arrependi demais disso aqui, isso é doido, eu já tinha feito em outra série, funciona, tá, a eficiência é muito boa, mas, tem esses probleminhas aí, né, aí, pronto, eu vou tomar umas picadas aí, olha o tanto de abeta aqui, mano, ó, chegou mais uma coisa na impressora, vamos ver o que que é, imprimir, tá, outra coisa comum, chega, né, de comum também, a, o hate de, de, de conseguir alguma coisa boa nisso aí também é, é uma piada, né, tá aqui, vamos acelerar, olha lá, incapacitado, foi picada de abeta, né, acho que foi, vamos daí, gente, beleza, aqui nesse, desse lado aqui, eles praticamente finalizaram, tá bom, deixa os meninos trabalhar, vamos voltar lá, deixa eu dar um clears aqui, que agora vai começar a puxar a água poluída também, o reservatório de água aqui voltou ao normal, né, vamos lá, boa, já já começa a entrar a água poluída aqui, e aí o excedente a gente pode mandar até lá pros caniços pra acelerar esse processo aí, infelizmente, DRECO já era, né, o caniço está, lá em cima, bom, a água poluída, ela vem por aqui também, né, ela passa por aqui também, então não tem problema, como aqui é meu armazenamento de água poluída, outro armazenamento no caso, né, a gente pode mandar pra cá também, só que eu tenho que fazer uma preferência, uma preferência aqui, né, uma prioridade seria pra cima aqui, ó, dá o clears aqui, a água vai sempre subir, e quando ela não conseguir subir, ela vai descer, junto com esse outro sistema aqui, é, qual que é o erro aqui? Nenhum, eu acho, eu acho que nenhum, é que vai puxar aqui também, né, é, o erro é esse, a água vai tentar subir, esse é o erro aqui, por enquanto vamos ver se enche pelo menos alguns reservatórios desse aqui, vamos deixar focado só no, 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 porta aqui, aí, deixar focado só aqui, tá entrando água poluída já aqui, né, aí, boa, água poluída já agora, 64 graus, agora vamos lá na nossa produção de hidrogênio, que no final do episódio passado, aqui tá tudo certo, produção de enxofre, tudo perfeito, minha área aqui de, de vapor também, ainda nem terminou de solidificar todo o magma ainda aqui, é porque é muito magma, né, tá pressurizado, é, o que mais, o petróleo também resolvi, olha o tanto de água que eu tenho daqui pra puxar também, essa bomba aqui, inclusive, já poderia até estar fazendo esse serviço, essa água aqui, o que que é isso aqui, isso aqui sobe por aqui, ah tá, é, super resfriador, certo, vamos lá em cima, aqui, não tem jeito, né, aqui é só refazendo, tem uma merreca de oxigênio aqui no ar, que a porta fechou aqui, então aqui, não tem jeito, tem que escavar e fazer de novo, vamos trocar isso aqui, por isso aqui, dessa forma, e aí a gente pinga aqui de novo o material, que na verdade traz a garrafa, né, e joga aqui, isso aqui é tudo oxigênio? é, mas é pouco, se tá congelado, ele vai continuar congelado aqui dentro, então não vai me atrapalhar não, isso aqui é a água dentro do cano que congelou, né, é isso mesmo, a água aqui não pode ficar parada, se não vai, bom, congelou porque também esfriou demais aqui em cima, né, não era pra ter chegado até aqui em cima não o frio, esse frio todo não, hum, era assim porque encostou nessa porta aqui o oxigênio, por que que as células tão ligando? Ai, 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 tão ligando porque tem água e tem eletricidade, né, e a pressão tá baixa, é só por causa disso, Marcelo, tá tranquilo, eu vou ter que tirar uma dessas pra descer, pronto, isso aqui vai dar um trabalhinho, isso aqui vai dar um trabalhinho, esse frio aqui embaixo aqui não tá ajudando não, vou ter que me livrar um pouco desse oxigênio aqui, a água que tá vindo pra cá tá vindo a 30 graus, pior que a água ainda por cima tá vindo fria, né, pra ajudar, não, não tá não, tá vindo quentinha, me parece que já começou a chegar água poluída aqui, boa, temperatura corporal, ih, caramba, esquentou tudo isso, pô, tava 20 graus agora aqui, é porque também é essa área que eu construí com material quente, né, qual a diferença de temperatura, por que a cozinha tá gelada assim, mano, o que aconteceu aqui, tá passando a 0 graus a água aqui, meu Deus do céu, como as coisas tá demorado, o jogo fica mais rápido jogando na velocidade média, do que na velocidade rápida, tá, ah, tá difícil, hein, bom, aqui pelo menos eles tão conseguindo remover aqui, mesmo assim ainda tá, passou um pouco de meteoros aqui, esse aqui quebrou, não faço ideia por quê, né, tá protegido isso aqui, por que que ele quebrou, ó, aqui ó, só remover esse bloco aqui agora, que todas voltam a funcionar, ó, já tá começando a fazer hidrogênio, solidificado aqui, é, putz, eu vou ter que cortar esse cano aqui, que toda hora vai ficar quebrando aqui por frio, né, cortar aqui, e eu tenho que trazer pra cá uma garrafa de, super resfriante, tá tudo muito demorado, mano, eu não tô, não, não tá dando, galera, não dá, mano, não dá, não dá, chega, o jogo já, assim, eu joguei na velocidade, na velocidade, na dificuldade máxima do jogo aí, até agora, né, eu tô com o equivalente aí, a 64 duplicantes na série, levando em consideração o quanto eles fomem, né, que eles tão comendo dobrado aqui, né, a parte difícil mesmo foi estabilizar a base, depois que estabilizou, fica tranquilo, mas chega nessa parte do jogo aqui, é tudo muito demorado, mano, não dá, cara, não dá, eu não tenho tempo, gente, pra ficar esperando as coisas acontecerem, entendeu, por isso que cada vez a série do One, vai ficando mais espaçado o tempo de gravação entre elas, porque eu não tenho como deixar o jogo aberto, e as coisas acontecendo, e depois voltar pra gravar, eu tenho outros jogos pra gravar, tenho outras coisas do canal pra fazer, eu não posso deixar o computador, se eu tivesse um outro computador reserva, poderia até pensar em fazer isso, né, mas eu não tenho, eu só tenho um computador, mano, e o One, ele consome uma quirela boa aí do processamento, né, então não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, fica tudo muito chato, a verdade é essa, tá, o late game do jogo, atualmente, ainda mais por causa dessa DLC, é muito chato, esse negócio da viagem espacial, é lento, é demorado, é desnecessário, a maneira que o jogo disponibiliza pra você, levar as coisas de um lado pro outro, também não é legal, esse lançador interplanetário é uma porcaria, eu tô meio que desabafando aqui mesmo, tá, eu tô aloprado da situação atual do jogo, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar por aqui a série, tá, deu por encerrado, pra mim já chega, eu tenho outros jogos aí no canal aí, pra tocar as séries que tão rolando, tá, tem Capitão da Indústria aí, tem Reward, que são séries que tão indo bem pra caramba, Ione, sei lá, talvez vídeo explicativo de alguma coisa, tal, por enquanto, vídeo de série, provavelmente eu não vou fazer, não sei, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, porque uma série nova sempre é legal, né, uma seriezinha nova de Ione, sempre é bacana, porque as coisas acontecem, você vê, fica dinâmico, né, mas o late game aqui, tá terrível, tá terrível, 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 e quanto mais duplicante eu pegar, pior vai ficando, tá, ah, Marcelo, você parou de pegar duplicante aí no 32, você é malandro, não é, mano, porque se eu continuar pegando duplicante, vai ficar pior ainda a situação do lag no jogo, certo, então, pra mim, essa série é que se deu por encerrada, tá, se você quiser achar que eu não consegui cumprir o desafio, pense o que quiser, mas pra mim chega, a gente se vê numa próxima série, obrigado a todos, valeu, falou, no jogo, não fosse um problema, или o والc og Unid, eu vou dizer uma história, eu vou dizer assim, eu vou dizer ela do lugar,